Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje vim trazer um videozinho aqui, tá? Rapidão. Pra estar trazendo aqui alguns itenzinhos novos que chegou por aqui, tá? Antes de começar o vídeo, gente, quero falar que essa semana eu tô meio sumida do canal, porque é a última semana de férias, né? Da criança, né? Que estuda, que eu tenho dois filhos, como vocês sabem. E assim, eu quero dar um pouquinho mais de assistência pra ele, né? Mas a partir da semana que vem, nossa rotina vai estar normal, tá bom? No canal. Gente, chegou pouca coisa aqui, mas eu quero estar compartilhando com vocês alguns, né? Eu já até mostrei na comunidade, mas eu quero estar falando pra vocês as minhas impressões, tá bom? Gente, chegou esse splash aqui pra mim da Jequitim, que é Eu, né? Conquisto. Esse aqui eu usei essa semana, gente, tem um cheirinho bem forte de baunilha, tá? Bem forte mesmo. Eu me surpreendi, eu pensava que ia ser tão um cheirinho mais sintético, mas eu gostei demais. E teve, assim, uma performance muito boa, tá? Mas detalhes eu vou estar mostrando pra vocês nos dados da semana. Eu gostei muito desse splash, muito mesmo. É um cheirinho super agradável. Outro também que chegou pra mim, gente, esse aqui eu não usei ainda, foi esse aqui, o Bem Me Quer Com Magia, da Jequitim também, tá? Eu vejo muita gente falando que ele parece muito com o da Britney Spears, o Midnight. Mas esse aqui eu não usei, só estou mostrando pra vocês mesmo, tá? Mas é uma gracinha, assim. Eu senti o cheirinho só na caixinha mesmo e gostei bastante. Depois eu vou estar usando pra ver a performance. Outro também que chegou pra mim foi esse splash aqui, de Magnolia, da vida. Um cheirinho bem gostoso, bem floral e eu achei até bem marcante, tá? Eu não sei se esse aqui ainda está no catálogo, mas eu entrei no site, ainda vende no site da Jequitim. É um cheirinho pra quem gosta de perfumes florais. Esse aqui é um splash, não tem aquela performance de perfume, mas é um cheirinho bem delicado, super agradável, super fresco. Eu gostei demais, usei essa semana também. Essa semana eu usei muita coisa e eu amei. Eu vi que a Jequitim vai trazer outros, se eu não me engano, de Peônia, Lírio do Vale. E eu já estou hiper mega curiosa. Outro também que chegou aqui, pra finalizar o de splash, foi esse aqui da Natura. O de Cassis, tá? E Avelã. Esse aqui eu amei. Cheirinho delicioso, sabe? Um cheirinho meio sintético, assim. Eu sinto um pouco sintético nele. Tipo assim, de boneca mesmo, assim, sabe? Um plástico, não sei. Bem cremoso. Eu me surpreendi. Teve uma performance muito boa na minha pele. Também usei ele essa semana. E assim, gente. Eu usei quando chegou a noite, né? Usei ontem, né? E assim, vou estar usando mais ele de dia pra ver mais, pra confirmar a performance. Mas assim, por enquanto, super aprovado. Isso, posso falar pra vocês que está se tornando um dos favoritos atualmente aí de Natura, tá? Eu gosto muito daquele de Cereja Avelã, que também chegou recente na minha coleção. Mas esse aqui me conquistou demais de Cassis, tá? Outro também que chegou, gente, foi esse aqui, que eu até compartilhei com vocês, da Jequistin. É um perfumezinho da coleção das meninas super poderosas. Esse aqui é o perfume da Flozinha. Esse aqui eu usei, gente. E que eu posso falar pra vocês. Eu estou arrependida de não ter pegado outro, tá? Porque é um cheirinho muito delicioso, um docinho, gente, de pera com morango. Parece até um chiclete, sabe? Bem doce mesmo. É um estilo, assim, de perfume que Formiguinha adora. Teve uma performance muito boa. Durou na minha pele umas seis horas. Por incrível que pareça, tá? Eu estou apaixonada. Já quero a linha completa. Vai vir a, se eu não me engano, a lindinha, né? E a docinho. Acho que no próximo ciclo é a docinho. E eu já estou ansiosa. Esse aqui é bem gourmand, né? Assim, um tapeiro, frutalzinho. E um morango, bem evidente. Uma delícia de fragrância. Vale super a pena você que está em dúvida em adquirir. Que eu vi muitas inscritas falando que estavam em dúvida. Eu aconselho você a estar comprando essa linha aqui, tá? Porque era coleção pra ontem. Outro também que chegou pra mim, gente, de Eudora. Só pra refrisar, né? Eu comprei umas coisinhas na Eudora. Uns eu até mostrei nos dados da semana passada. Que foi o Laptorine, que eu estou amando. Também comprei... Ai, gente, eu não estou me recordando agora. Eu comprei outro, né? Depois eu falo pra vocês quando eu lembrar. E esse aqui eu comprei e eu não mostrei pra vocês. Que foi esse kitzinho aqui, tá? Do Chique Retro. Esse aqui, gente, como vocês sabem, tem um cadastro lá na Eudora. E esse aqui estava saindo por R$25, tá? Esse aqui é o cremezinho, a loção hidratante perfumada. Esse aqui eu não abri ainda, tá? Ainda está com lacre. Eu vou estar usando ele essa semana. E o perfume, gente, eu achei que super valeu a pena, tá? O perfume vem 50ml. E eu, assim, amei, amei mesmo, tá? É delicioso. Senti na pele. Vou estar usando novamente pra ver a questão de performance. E eu me arrependi também de não ter pegado o outro, tá? Porque o preço super tá maravilhoso. Os R$25, gente, nos dois, veio o kitzinho a coisa mais linda, sabe? Eu abri, joguei fora, porque eu não tenho muito espaço. Aí eu queria estar mostrando pra vocês. Outro também que chegou pra mim, que eu até mostrei também, que eu usei, foi esse aqui, gente. O Flor Estrutuante da Ex Natura. É um perfume bem diferente, tá? Não aconselho você estar comprando no escuro. Experimenta na pele. Se você tiver a oportunidade de estar vendo o almoço com a revendedora, ou em uma loja aqui em Brasília, gente, tem alguns shops que tem loja da Natura. Até levei um susto quando eu o vi, né? Ele é bem diferente, assim. Eu acho que ele é bem difícil pra estar agradando a maioria do público, tá? Eu, assim, gostei desse perfume, mas, assim, não na saída dele. A saída dele é um pouquinho enjoativa. Eu gostei na evolução do perfume. Então, assim, a próxima vez que eu usar ele, pra não me enjoar, eu vou estar passando em partes, assim, longe do nariz, tá? Mas é um fragrância que super vale a pena, super diferente. Eu não tenho nenhum outro perfume hoje aqui que tenha esse cheiro. Mesmo não gostando de cara, é um perfume que eu não vou desapegar. Porque ele é muito bom. Só tem essa saída meio estranha, tá? Mas é delicioso. Gostei demais, gente. Muito bom. E, assim, teve uma performance até boa na minha pele. Eu acho que quando o perfume, ele tente atinjoar um pouco, ele fixa muito, né? Ele fixou em torno, assim, de uns sete horas na minha pele, gente. Que eu fiquei sentindo esse cheirinho ainda. Tipo, parece que grudou, sabe? É muito engraçado. Eu vou estar mostrando mais pra vocês detalhes nos dias da semana. Mas eu acho que vale super a pena, tá? Então é isso, pessoal. Esse foi os perfuminhos novos, né? Que eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês. Falando, né? Que semana que vem nosso ritmo vai estar normal. Eu estou com muito conteúdo atrasado. Então, assim, nas próximas semanas, vocês vão até enjoar na minha cara. Que eu vou estar colocando mais conteúdo no canal. Antes de voltar à faculdade, né? E, assim, falando em faculdade, eu quero mostrar pra vocês a bolsa que eu comprei, né? Eu sei que o nosso tema que é mais perfumes e tudo e tal. A bolsa que eu comprei pra estar voltando às aulas, gente. É rapidão aqui, tá? Eu comprei essa bolsa aqui, né? Que eu achei linda. Super prática, gente. Não sei se dá pra ver direito. Ela tem uma alça grande. Então, assim, pra gente que é universitária, né? Super útil. Porque não tem como a gente usar a bolsa pequena, gente. Infelizmente, pra faculdade. Não tem. Então, assim, ela tem umas repartições aqui. As minhas aulas voltam mês que vem. Ela tem umas repartições aqui. Achei super bacana. Aqui, o tecido dela é tipo um veludo, sabe? Aqui dos lados é tipo um couro. Abrindo ela. Eu coloquei algumas coisas, mas eu não tô usando ela ainda, né? Eu coloquei mais as coisas de faculdade. Comprei esse caderninho aqui. É pequeno, tá? Ele não é tamanho normal, padrão de caderno. Porque eu acho que fica melhor pra carregar na bolsa. Viu? Eu acho mais prático, né? Aquele cadernão grande. E faculdade, quem é universitária sabe, né? A gente não usa, assim, um caderno todo pro semestre. Porque é mais, assim, online, as apostilas e tudo e tal. Hoje tem muita tecnologia, fotos, né, gente? Então, a gente usa... Mas como eu faço meu curso é contabilidade, a gente ainda usa muito o caderno, assim, principalmente pra cálculos, fechar balanço, essas coisas. Então, a gente precisa mesmo do tradicional, tá? Muito bacana, eu gostei muito daquele caderno. E aqui dentro, gente, ó, elas têm umas repartições bem legais. Aqui é o meu cartão, né? De ônibus, que eu já deixei aqui pra não sumir. A gente que tem mãe. A minha calculadora normal, né, gente? Que toda estudante de contabilidade tem. Essa aqui me acompanha desde o primeiro semestre. Desde o primeiro semestre. Aqui é a minha carteira, né? Que eu deixei aqui já. E aqui é meu estojo, tá bom? Só mostrei essa bolsinha aqui pra vocês. Que, às vezes, tem muitos estudantes que me acompanham, né? Que tem o mesmo ritmo que eu. Então, é uma ótima ideia aí. E ela dá pra carregar assim também. Mas eu vou usar mais ela assim, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção, tá bom? Novamente. Um beijo em cada um de vocês. Fiquem com Deus, meninas. E até a próxima.